Olá meu povo lindo canal a culpa dos astros, eu sou Martina Gostakov e estou aqui hoje para falar com você que tem só a Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Sagitário Hoje nós vamos fazer previsões para o ano 2022 Você que está fazendo a linha FBI aí na vida de um Sagitariano, Sagitariana está valendo também Eu quero lembrar que essas previsões aqui elas serão assim a base de energia, tá gente? Tá muito difícil fazer assim previsões, né? Para um ano inteiro, né? Baseado assim nos signos, então vale energia É uma energia que vai estar predominando para você que tem só a Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Sagitário Valeu? Você aí que não está inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever agora no nosso canal Deixar o joinha aí para a gente, tá? Primeiramente eu vou tirar aqui quatro cartas Essa carta é a cara de vocês, né? Então, muito bacana Vou tirar quatro cartas aqui, depois eu vou tirar, vou fazer uma outra jogada com o tarô e baralho seguindo As leituras que eu faço, elas são assistidas por meus guias e mentores espirituais Eu convido vocês a conhecer meus outros dois canais O Tarô Express e o Tarô do Amor, tem links aí na descrição do vídeo E eu quero saber de você, agora, o que você está fazendo aqui neste vídeo É o seu signo solar, lunar, é linha FBI, me conte tudo agora Opa! Gratidão Me conte tudo, não me esconda nada Nossa, estou vendo aqui coisas bem interessantes, já energias aqui bem diferentes Vamos ver aqui o oráculo de Delfos O que é que traz aqui mais para a gente Bom, o que é que nós temos aqui? Vamos começar No ano de 2022, o Sagitariano, a Sagitariana não vai querer amarra nenhuma Vai querer liberdade, liberdade na cabeça É isso aí Martina, eu tenho um relacionamento, eu vou querer acabar? Não, estou falando isso não Eu vou querer sair do meu trabalho? Não Mas também você não vai querer nada que lhe sufoque, lhe prenda Ou que mantenha cativo, que mantenha assim Que você sinta que você está preso, presa a algo, alguém ou uma situação Na primeira, você liga na primeira tentativa, na primeira sensação, você vai ligar seu alerta, na segunda você vai cortar Para alguns, esse sentimento aqui, vocês já estavam sentindo aqui Esse sentimento, sentindo essa redundância aqui, já estava acontecendo em 2021 Percebo que alguns Sagitarianos já estavam lutando por essa liberdade Mas a concretização total, ela vem em 2022 E vocês não vão abrir mão disso Não vão abrir mão mesmo Não se trata nem de uma luta Se trata mesmo de uma conquista É o que vocês vão conquistar e vocês não vão abrir mão É isso aí, isso aí, Sagitarianos aí jogando duro Eu quero minha liberdade mesmo Liberdade financeira, liberdade de tudo Não quero amarra, não quero perturbação na minha cabeça Tudo que vier a perturbar É o sentimento de liberdade Você já vai cortar É o que eu estou sentindo aqui Vejo aqui também que você vai querer novas experiências Novas descobertas Quem já tem uma profissão vai querer experimentar outras Vai querer Eu vejo aqui Não só de profissão Mas eu vejo aqui Em relação a Conhecer novos lugares Conhecer novas pessoas Vamos falar assim Até Pessoas, lugares Estereótipos Que você já julgou lá atrás Não, eu nunca Andaria com essas pessoas Eu nunca iria para tal lugar Eu nunca Eu estou vendo aqui Que nesse ano de 2022 Esse nunca Você vai enterrar Porque você vai querer sim experimentar Saber como é que lidar com pessoas Que você disse que nunca estaria Ou nesses lugares que você disse que nunca iria Então eu estou vendo aqui você querendo experimentar Tudo Está aberto Está aberta As novas experiências E as novas descobertas Então vale para tudo aqui Logicamente que isso é uma experiência pessoal de cada um O que vai agradar a Sagitariano 1 Não vai agradar a Sagitariano 2 Não tem nada a ver com a vida da minha amiga Sagitariana 3 Então é algo subjetivo Tem a ver com cada um isso aqui Proreto? Mas eu vejo muito também ligada a área de profissão Sabe? Eu quero agora trabalhar na praia É mesmo? Você não vai trabalhar mais escritório? Não Eu agora quero trabalhar livre Quero trabalhar na praia Ou então eu quero Quero mudar de pau pra cacete Eu não quero mais essa profissão aqui Eu não quero mais ser dentista Eu quero ter um salão de beleza Então vão ser assim Experiências novas Com possibilidade de novos caminhos Porque eu vejo aqui vocês abertos a novas descobertas Também vejo aqui pessoas assim Não, eu só crio gato Vai incluir lá na sua família pede um cachorrinho Tá? Tô vendo Tô vendo isso aqui Pessoas que diziam assim Não, não quero um cachorro De jeito nenhum na minha vida Olha o cachorrinho lá Pessoas Não, não gosto de gato não Não, olha o gato lá Tá? Então tô vendo essa nova experiência Tô vendo muita coisa Nova na sua vida Muita coisa Muita experiência nova Também aqui tô vendo Você buscando diversão Buscando fazer da sua vida um acontecimento Eu falei até Acho que foi na leitura de Scorpion Alguma coisa assim Até pra ir comprar pão Vai ser um acontecimento pra você Vai ser um evento pra você Tá? Então vai ser uma diversão pra você Então tudo pra você vai ser uma diversão E você vai aproveitar a sua vida Como se é cada segundo Cada minuto Se fosse o último minuto O último segundo da sua vida E tá certo, tá certo Você vai procurar vibrar no positivo Querer pessoas positivas na sua vida Não vai querer contato com pessoas negativas Nem que apertem a sua mente Nem pessoas tóxicas Porque muitos de vocês tiveram contatos Com pessoas tóxicas Desse relacionamentos amorosos Com pessoas tóxicas Que muitos de vocês chamaram até de psicopatas Tô vendo aqui Não estão todas as pessoas não Mas tô vendo aqui É, mas também aqui eu vejo o sagitariano Sagitariana saudoso Saudosa Mas não aquela nostalgia Que ancora Não aquela saudade Não aquela saudade que ancora Lá no passado Não, muito pelo contrário Vai estar em um momento mais nostálgico Lembrando das Fazendo uma reflexão de vida Mas sempre lembrando das passagens lindas Maravilhosas Porretas bacanas E que agregam valor A sua vida Inclusive pra passar pra outras pessoas Passar pra seus amigos Passar pra seus familiares Filhos Inclusive, né Coisas que lhe são caras Passagens da sua vida Que lhe são caras Que tem valor pra você Veja esse ano todo 2022 Você sempre olhando pra Pra essas passagens Até mesmo como uma forma de resgate Pra saber de fato Quem é você Então vamos aqui Vamos para o tarô E para Para o Baralho cigano Vamos aqui Vamos ver a energia Que eu falei Vamos Trabalhar com a energia Eu quero saber O que você está fazendo aqui Você tem Sol Lua Ascendente Vênus Júpiter Sagitário Linha FBI Muito bacana Aqui Estou vendo essas cartas aqui Interessantes Estou vendo Contratos Em contratos Mais de um contrato No seu ano 2022 Assinatura de contratos Pode ser contrato de trabalho Contrato de compra e venda de imóveis Ou aluguel de imóveis Estou vendo contratos aqui pra vocês Pode ter casamento também Pode ter casamento também Juntar sua escova de dente Juntar sua escova de dente Dividir todas as despesas Sabe? Um compromisso Pronto Pode ser um compromisso também Com essa pessoa Aqui fala pra tomar cuidado Com relacionamentos amorosos Tá? Existe possibilidade aqui De quem iniciar Algum tipo de relacionamento amoroso Em 2022 A pessoa não Não Existe a possibilidade Dessa pessoa não ser tão bacana Não ser tão leal E não ser tão fiel a você Então ligue suas antenas aí, tá? Se você iniciar Não é Você que já tem um relacionamento amoroso Não se trata pra Pra você que já tem É pra quem iniciar O seu ano 2022 Eu vejo um ano mais pacífico Um ano aqui voltado mais pra saudades A gente já falou isso, né? Mas vai ser um ano de paz Um ano assim Em que muitos assim Vão dizer assim Olha, encontrei O Nirvana Sabe? Enfim Estou na paz de já Isso Aqui vejo a espiritualidade A espiritualidade aqui Vai em um determinado momento Da sua vida Lhe confrontar Da sua vida assim De 2022 Lhe confrontar E alguns de vocês Vão até trocar de religião Tipo assim Você vai ter que fazer uma escolha Chegou a hora de você Escolher Ou chegou a hora de você Se posicionar Em relação A sua vida espiritual A sua vida espiritual A sua vida religiosa Tá? Então pra alguns aqui Vai acontecer isso Eu não sei se eu sou judeu Ou se eu sou católico Eu não sei se Eu sou católico Ou se eu sou evangélico Eu não sei se Eu sou católico Ou se eu sou umbandista Eu não sei se Então eu vejo aqui Um Um Confrontamento E uma escolha Aí eu vejo aqui Você tomando partido De uma religião Ou de uma Toda a espiritualidade aqui E Você assumindo isso Assumindo uma posição espiritual Mas tem um confrontamento Parece que Algo assim Vai Você vai sentir Que você Parece que algo Não deixava você escolher E agora você se sente livre Pra isso Sabe? Como se tivesse uma pressão De alguém De família Ou de um trabalho De alguma coisa Pra você ficar em cima do muro Pra você nunca assumir E agora você vai assumir Ó Eu quero se macumber mesmo Ou não Eu sou evangélico mesmo Eu sou Não importa Você vai Assumir Também aqui no ano de 2022 Eu vejo você mais corajoso Mais corajosa Até mais impetuoso Impetuosa Sim, sabe? Mais aventureiro Aventureira E vai estar mais esperto Também Esperta Vai conseguir Enxergar Não é que vai enxergar Maldade nas pessoas Mas vai conseguir Enxergar O interesse real Das pessoas Parece que você vai estar Mais amadurecido Mais amadurecida E viu naninha, né? É isso E você vai querer Se jogar aí Pra vida Legal Bacana É importante A gente Conseguir perceber Quem são as pessoas De verdade Não é todo mundo Que consegue perceber É como se você Conseguisse Passar um scanner Passar um scanner Nas pessoas E conseguir se ver Assim Olha Essa pessoa presta Essa não presta Essa pessoa tem uma boa Essa não tem E nesse ano de 2022 Você vai conseguir Fazer isso Tá? Bacana Bacana Gostei aqui da leitura Tá? Então muitas informações É uma energia Que é geral Mas pegue pra você Que você sentir Que pode fazer sentido Mas de todo caso Liguemos os alertas Até a próxima É... Até a próxima, né? Feliz ano de 2022 Deixe esse joinha Aqui com a Martinoca Quem não estiver inscrito Se inscreve Tchau, tchau